Salve, galera! Eu sou o Thiago Pugliese. Hoje a gente vai fazer um treino focado em abdômen. Eu escolhi três exercícios e a gente vai fazer da seguinte forma. Doze séries, 20 segundos de estímulo, 10 segundos de intervalo. O treino vai durar exatamente seis minutos. Qual que é a ideia? Vamos começar no solo, elevação de quadril para inferior de abdômen, com os braços afastados, trazendo o joelho na direção do teu peito. O segundo exercício vai ser a bicicleta. Então a gente vai elevar os pés e trazer o cotovelo lá na direção do seu joelho, de forma alternada, soltando a respiração todo o movimento. O terceiro exercício escolhido é a pranchinha sobe e desce. As mãos vão ficar apoiadas no chão, vamos descer o cotovelo na direção lá do seu punho e aí fazer a subida. Se você gostou desse treino, mas ainda quer mais opções, clica no link para conhecer o programa completo. Tamo junto!